Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria Brota, chota, 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 brota Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou falar pro chefe da cintura ignorante Vou passar a noite com eles, lá na casa deles É tudo liberado e lá é tudo com eles E que quando chegará Senta na pica de índio mau Ela rebola, rebola, rebola E joga bom dar o pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bom dar o pau dos maloca Rebola, 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 rebola A morena aqui é gostosa A voeirinha aqui é gostosa Vem por cima da piroca Vem por cima e rebola Vem por cima da piroca Vem por cima e rebola Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu vim pro lugar errado que tá acontecendo aqui Você não sabe não? Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Pra onde eu olhava havia piroca e eu com a buceta Tudo em chá Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Calma, calma, Priscilinha Só rolou uma sorobinha Eu dei no quarto Dei no banheiro Dei na cozinha Dei de quarto Dei de lado Eu fui por cima Eu fui por baixo Caralho Tô fracaçado Quem me comeu? Quem me comeu?